Minha muda está tudo igual, e o fim aguantará Dando um tempo especial, a refeições da campanha Quando encostando a cadeia, a talha de espírito e a talha Cantei, cadeia, tudo, e certo, não xingou nada A uma lente, a uma lente, a uma lente, a uma lente, a lente, a lente Que é bom de rosto, e a uma lente, a uma lente, a lente, a lente A conhece, conhece o que é bom, é? Vigando a manta de chá, que faz na panela preta É a receita moradita, um brandinho da caneta Dando um tempo especial, a refeições da campanha Legenda por Sônia Ruberti